SONZINHA Que me apaixonava, SONZINHA é querida, pois a minha vida em ti não é nada, se eu fosse teu e tu fosses minha, que feliz eu é contigo ao meu lado, querida SONZINHA. Se eu fosse teu e tu fosses minha, que feliz eu era contigo ao meu lado, querida SONZINHA. Querida, mesmo que eu queira, eu já não consigo de ti separar, teu amor é forte, pois prefiro a morte do que te deixar. Eu sei que teus pais te fazem sofrer, mesmo que não queira, pois o nosso amor terá que vencer, se eu fosse teu e tu fosses minha, que feliz eu era contigo ao meu lado, querida SONZINHA. Se eu fosse teu e tu fosses minha, que feliz eu era contigo ao meu lado, querida SONZINHA. Eu te amo, sempre te amarei, mesmo se um dia tu não fosses minha, que feliz eu era contigo ao meu lado, querida SONZINHA. Se eu fosse teu e tu fosses minha, que feliz eu era contigo ao meu lado, querida SONZINHA. Se eu fosse teu e tu fosses minha, que feliz eu era contigo ao meu lado, querida SONZINHA.